É devagar É devagar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, devagarinho Devagarinho é que a gente chega lá Se você não acredita, você pode tropeçar E tropeçando o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta e vai xingar Eu conheci um cara que queria o mundo abacar Mas de repente deu com a cara no asfalto Se virou, olhou com o alto, não vontade de chamar Sempre me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito vou dribrando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, 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 é devagar, é devagar O coco machis, baião enxachado, mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. E a vida vai melhorar, mas a vida vai melhorar, e a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba em redo, o samba é lento e um parque do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Canta, canta forte, cantal, que a vida vai melhorar. Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Música 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 Música